O filho de Fernanda nasceu com uma doença genética. Na ouvidoria deste hospital carioca, na Lagoa, ela aproveita para tirar dúvidas sobre o tratamento da criança. Eu venho muito na ouvidoria, porque a ouvidoria me ajuda, porque o hospital onde eu moro é longe, eu moro em Caxias, perto de Xerém, e eu tenho que deixar me rodar daqui, às vezes a vacina não chegou, aí eu tenho que falar com as meninas, as meninas vão e me ligam, e também tem coisas que a gente não sabe, como tecnologia a gente não entende, a gente tem que trabalhar, então elas me falam tudo sobre isso, e isso me manda para mim a mensagem, eu venho buscar a vacina. Graças ao trabalho da ouvidoria, é que os familiares, pacientes e até funcionários dos hospitais públicos e privados podem tirar dúvidas e registrar críticas, sugestões e elogios. Para a ouvidora geral das unidades federais cariocas, é um espaço importante de comunicação, que além de buscar soluções, melhora o serviço ao usuário e a gestão hospitalar. A ouvidoria tem essa missão de estar inserindo o cidadão na gestão das unidades, porque através da sua percepção, através do que ele está informando, seja ele um logio, seja ele uma crítica, seja uma reclamação, é uma informação útil para que os gestores possam estar apurando de forma mais qualificada em que fazer e em que se ter as ações de melhoria. No ano passado, a ouvidoria geral do Departamento de Gestão Hospitalar, responsável pelas seis unidades de saúde federais aqui do Rio de Janeiro, recebeu quase 8 mil demandas de pacientes do Sistema Único de Saúde. Destas, 80% foram presenciais. Na Semana do Ouvidor, comemorada em março, teve programação especial nas unidades federais do Rio, com palestras e entregas de elogios a profissionais da saúde. Para esse médico, palavras que motivam o trabalho e alegram o coração. O elogio, ele é importante para que você se sinta e tenha um incentivo. Eu acho que hoje a saúde, a nossa saúde no nosso meio, ela está muito assim, desalentada. Elogios que Dona Maria Vilma faz questão de registrar. Demanda recebida com gosto pela ouvidoria. Vários médicos, as pessoas daqui, os enfermeiros, tratam a gente como a gente merece, com educação, com amor. Eu queria agradecer a direção desse hospital, as pessoas aqui que fazem tudo pela gente, que não desamparam a gente nunca. Obrigado. Obrigado.